...30, próximo ao viaduto que dá acesso ao Acesso Oeste aqui em João Pessoa. Pauliana Sorrentino vai me trazer detalhes, olha o carro. Eita, rapaz, parece que o carro tinha cinco dias de uso. Cinco dias de uso do carro. O incêndio foi registrado por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira, aqui na BR-230, próximo ao Acesso Oeste de João Pessoa. O carro é um Onix, modelo 2020. Chegamos a conversar com o proprietário do veículo antes dele sair aqui do local. Ele não quis gravar a entrevista, mas confirmou que havia saído da área central de João Pessoa, pelo Acesso Oeste, e estava retornando aqui na BR-230 para seguir no sentido Geisel Mangabeira. Isso porque ele tinha deixado a mulher no centro da cidade e estava retornando para o trabalho dele. Ele disse que foi tudo muito rápido. Não sabe de onde as chamas tiveram início. Apenas que saiu do veículo e acionou a equipe do Corpo de Bombeiros. A equipe teria demorado uns 20 a 30 minutos para chegar. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, conseguiu debelar as chamas, mas o carro já estava assim, completamente destruído. Por sorte, ele havia comprado esse carro há apenas seis dias e fez sim o seguro para o carro. Por isso, ele vai ser restituído em relação aos danos. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Eita, rapaz, o carrinho tinha... Eita, olha o carrinho novinho aqui, novinho aqui, rapaz, olha. Cinco dias de comprado o carro. Cinco dias. A sorte é que ele tinha um segurinho, né? Cinco dias. Você está vendo que o carro é 2020, carro novo. Um carro novo. Você está vendo como é que ficou. Tem imagem das chamas ali, Júlio? Bota a imagem da chama. O momento em que o carro pegava fogo e o povo passava e o povo registrava. Era gente filmando, o carro pegando fogo, o carro desesperado. Dá sorte. Agora imagina o desespero se não tivesse seguro. O carro entrava na... O carro apagava soprando, o carro apagava o fogo soprando aí. Olha aí a cena aí, a BR-230, perto do acesso oeste ali, Cinco dias de comprado. A sorte é que tinha seguro. Eita, agora só que demora. Ô, Júlio, tem uma burocracia para receber o seguro, né? Tem uma burocracia para fazer seguro. Eita! Deixa eu voltar para lá. Eu falei agora...